E aqui agora a tocada pelo Andrei Davidson, atirou, marcou! Palmeiras! Gol do Palmeiras! Davidson, numa lancada que vinha lá com o Felipe Melles, chegou para o Bruneric e escorou para Davidson, que mandou de primeira para o fundo do gol do Fernando Miguel, aos 27, 27 minutos da etapa final, Davidson, número 16. Agora faz a festa da galera do Palmeiras em São Januário, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. É galera, Apolinho, Apolinho, eu acreditava que o Palmeiras não fosse fazer festa.